Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Muito obrigado pela sua companhia, por estar acompanhando este vídeo. Quero já te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário, o seu amém. E também aproveite e compartilhe este vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar com a Palavra de Deus para mais pessoas. Salve, Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, segundo São Lucas, capítulo 3, versículos 10 a 18. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João, Que devemos fazer? João respondia, Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João, Mestre, que devemos fazer? João respondeu, Não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam, E nós, que devemos fazer? João respondia, Não tomeis a força dinheiro de ninguém, Nem façais falsas acusações, Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa, E todos perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos, Eu vos batizo com água, Mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, Dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, Para que repletos de sabedoria, Possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje, O terceiro domingo do Advento. É o domingo da alegria. O padre está com a vestimenta rosa, Simbolizando a alegria. Este terceiro domingo do Advento. Alegria porque o Senhor se aproxima. Se aproxima o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos neste Santo Evangelho de hoje, As multidões que iam a João para serem batizadas, E perguntavam o que nós devemos fazer. E nós devemos também hoje nos questionar, O que devemos fazer, Senhor? Para o nosso coração se encher de alegria, A alegria do Natal. E João ia respondendo, A cada um, Quem tiver duas túnicas, Dê uma, Quem não tem, Quem tiver comida, Faça o mesmo. Os cobradores de impostos também iam ser batizados, E perguntavam a João, O que devemos fazer? E João falava, Não cobreis mais do que foi estabelecido. Os soldados também perguntavam, O que nós devemos fazer? E nos perguntando, Perguntando no nosso íntimo, A nosso Senhor Jesus Cristo, O que devemos fazer? O Senhor vai falando ao nosso coração. É o exame de consciência. Onde nós estamos errando? Onde nós estamos falhando? O que precisamos fazer, Para viver essa experiência, Da alegria do ressuscitado, Da alegria do nascimento, De Jesus presente em nosso meio? O que nós precisamos mudar? O que nós precisamos ainda, Nos converter em nossa vida? O que precisamos abandonar? Abandonar erros, Vícios, Pecados, Para melhor acolher, O Senhor que vem nascer, Em nosso coração? Que possamos sentir, E viver esta alegria, Do terceiro domingo, Do advento. A liturgia nos traz, São Paulo, Se dirigindo aos primeiros cristãos, De Filipos, Dizendo, Estais sempre alegres, Alegres no Senhor, De novo, Vos digo, Estais alegres, Devemos estar alegres, No Senhor, A alegria, É a consequência, De estarmos, Em companhia, Em comunhão, Com o Senhor, E o apóstolo, E o apóstolo, Também, Diz, A razão fundamental, Dessa alegria, A alegria profunda, O Senhor está perto, O Senhor está perto, De você, Do seu coração, Da sua vida, Da sua família, Ele está no meio de nós, E isso deve alegrar, O nosso coração, É a alegria, Do advento, De cada dia, E que está, Cada vez mais perto, O Natal, Nós vemos, Também, O anjo, Anunciando a Maria, Alegra-te, Cheia de graça, Porque o Senhor, Está contigo, A alegria, Que reinou, No coração, De Nossa Senhora, Porque o Senhor, Estava com ela, A causa, Da alegria, Da virgem, É a proximidade, De Deus, João Batista, Ainda, Não nascido, No ventre, De sua mãe, Santa Isabel, Vai saltar, De alegria, No seio, De Isabel, Ante a proximidade, Do Messias, Ante Nossa Senhora, Com Jesus, Em seu ventre, O menino, Saltou de alegria, João Batista, E o anjo, Que também, Vai dizer aos pastores, Não tem mais, Trago-vos, Uma boa nova, Uma grande alegria, Que é para todo o povo, Pois nasceu-vos hoje, Um salvador, A alegria, É ter, Jesus, A tristeza, É perder, Jesus, Mas se estivermos, Com ele, Em comunhão com ele, A alegria, É certa, Alegrai-vos, Nos diz, Hoje, São Paulo, E temos, Motivos, Motivos, Suficientes, Para isso, Porque o Senhor, Nos perdoa, Porque o Senhor, É misericórdia, Porque o Senhor, Nos ama, Se nós, Tivéssemos, Noção, Do tamanho, Do amor de Deus, Por cada um de nós, Não haveria motivos, Para ficarmos, Tristes, Um só dia, Por isso, Creia no amor de Deus, Na misericórdia do Pai, E seja feliz, Seja, Alegre, Quantas contrariedades, Quantas dificuldades, Podem acontecer, Em nossa vida, E podem, Desaparecer, Se interiormente, Nos colocarmos, Bem próximos, De nosso Deus, Que nunca, Nos, Abandona, O cristão, Ele leva, Alegria, Dentro de si, Porque, Encontra a Deus, Na sua alma, Em graça, E esta, É a fonte, Da sua, Alegria, O Senhor, Prometeu a cada um, De nós, Eu vos darei, Uma alegria, Que ninguém, Vos poderá, Tirar, Esta alegria, De estarmos, Com o Senhor, Podermos, Estar alegres, Se o Senhor, Estiver, Verdadeiramente, Presente, Na nossa vida, Se não, O tivermos, Perdido, Se não, Tivermos, Os olhos, Meio que, Turvados, Pela tibieza, Pela falta de fé, Pela falta de amor, E generosidade, Nós teremos, Alegria, Em nosso coração, Quando, Para encontrar, A felicidade, Se experimentam, Outros caminhos, Fora daquele, Que leva, A Deus, Quando achamos, Que a alegria, A felicidade, Está, Em outros caminhos, Deste mundo, Nós, Só vamos, Encontrar, A infelicidade, E a tristeza, E o vazio, A experiência, De todos, Os que, De uma forma, Ou de outra, Voltaram o rosto, Para o outro lado, Onde não, Estava Deus, Onde não, Era o caminho, De Deus, Foi sempre, A mesma, Se encontraram, Com o vazio, Com a infelicidade, Se encontraram, Com a tristeza, E verificaram, Que fora de Deus, Não existe, Alegria, Verdadeira, Não pode, Haver, Alegria, Verdadeira, Encontrar, Cristo, Ou tornar, A encontrá-lo, Diariamente, Viver, Este encontro, Reencontro, Diariamente, É fonte, De uma alegria, Profunda, E, Sempre nova, Por isso, Que o evangelho, É a boa nova, É a palavra de Deus, É o Senhor vivo, Presente, Que traz sempre, Uma nova alegria, Sua palavra, Nos enche, Diariamente, De uma grande, Alegria, Só o Senhor, É capaz, De sustentar, Tudo na nossa vida, Não há, Tristeza, Que ele não possa curar, Não temas, Nos diz o Senhor, Apenas, Creia, Nós temos que crer, Que o Senhor, Pode nos curar, Diariamente, E encher de paz, De uma profunda alegria, O nosso, Coração, Em muitas ocasiões, Vai ser necessário, Que nos dirijamos, Ao Senhor, Num diálogo, Íntimo, Num diálogo, Profundo, Diante do Sacrário, Aos pés do Sacrário, Em uma igreja, Vá até o Sacrário, E se dirija a ele, Abra o seu coração, Abra a sua alma, Com toda a confiança, Apresente a Deus, Tudo o que te aflige, O que te entristece, Se coloque humildemente, Na presença de Deus, E pedindo a sua ajuda, Pedindo a sua presença, E dizendo, Somente em ti, Senhor, Eu posso encontrar, A verdadeira alegria, Por isso, Fica comigo, Senhor, Eu quero estar contigo, Me permita, Me ajude a estar, Sempre em comunhão, Contigo, E aí nós vamos encontrar, A verdadeira fonte da alegria, Em Jesus, Encontraremos, O sentido, Pleno, Da nossa existência, Da nossa vida, Muito obrigado, Pela sua companhia, Pelo seu carinho, Se você gostou aqui do vídeo, Deixe um joinha, Um like no Youtube, O seu comentário, O seu amém, Seus pedidos de oração, E se inscreva aqui no canal, Ativando o sininho, Deus abençoe, Salve Maria Imaculada!